Próxima pergunta, deixa eu ver aqui, é da Helena Marques, deixa eu ver se está marcando, sim, Helena Marques. Ela está perguntando o seguinte, como, está falando de novo de Cristo, né, Sérgio Germano? Só aproveitando, mais uma deixa aí, falamos de Jesus, de Cristo, sim, perguntar assim, tem sobre a vida de Jesus no canal de vocês. Sim, nós temos lá na nossa loja, trabalhadoresaluz.com, um webinário que foi feito exclusivamente privado com Jesus, a vida de Jesus, tá? E ele conta muitas coisas além da crucificação. Então, está lá. Vamos lá. Como se entende a palavra de Cristo, assim na terra como no céu? Ela fala, é igual? Há no céu a mesma confusão que existe aqui embaixo? Olha só. No momento em que isto foi dito, isto foi dito porque este é um ensinamento muito antigo, muito mais antigo que a passagem de Jesus por este planeta. É o princípio de que tudo aquilo que você vê materializado existia antes, existia em um outro lugar, no éter. Então, assim na terra como no céu, aquilo que está embaixo é análogo àquilo que está em cima. São o mesmo princípio. As duas partes são a mesma história. A história de que o éter existe. não é uma possibilidade, não é uma crença. Ele existe. Existe o plano que Platão chamava o plano das ideias. Aquilo que é muito dito na Bíblia como céu, muitas vezes está se falando deste plano, o plano das ideias. É preciso que haja primeiro no plano das ideias, para depois existir aqui. É preciso que crie energia neste plano, para depois esta energia se materializar aqui. Então, não é questão de que, se existe muita confusão aqui, existe muita confusão no céu. Este céu, ele é dado como apenas um único local. E não é. O éter existe em milhares de frequências diferentes. Dezenas e dezenas de dimensões. Então, é muito mais profundo do que isso. Mas, as palavras daquela época, ela não podia falar mais. As palavras não... Não existiam palavras para descrever isso que eu estou falando para você agora. E agora você é capaz de me entender. Então, olha apenas como aquilo que eu quero já existe em um outro plano. E se existe em um outro plano, daqui a pouco está chegando aqui. Porque este é o maior ensinamento para quem quer entender o universo. Nada acontece por acaso. Nada vem do nada. Vem do éter. O éter é real. E lá é onde você faz os seus acúmulos energéticos. Então, aquilo que está em cima, é análogo ao que está embaixo. E vice-versa. E se tem aqui embaixo, é porque um dia já foi criado lá em cima. Só que no éter não existe passado. Não existe futuro. O éter não existe tempo. Então, aquilo que você criou ontem E que já se materializou ontem mesmo Ainda existe no éter. Mesmo que já tenha ido, já tenha acumulado, já tenha se materializado Ele ainda existe. Ele é sem tempo. Aquilo que você faz na sua vida e que você acha que foi há dez anos atrás No éter, aquilo ainda existe. Então, por isso Que é muito complexo Quando O fator tempo é retirado das coisas Se você quer entender o universo Entenda que cada palavra que você fala Que cada sentimento que você sente Emana uma frequência para o éter E no éter, que é o céu Ele se acumula Essa frequência se acumula Ela se acumula ao tal ponto Que ela começa a ficar visível nesta dimensão E ao ficar visível nesta dimensão Ela não deixa de existir no éter Ela continua a existir no éter Mesmo que esta coisa já tenha chegado até você Já tenha quebrado e já tenha ido para o lixo Não importa Ainda existe no éter É por isso também Que quando Você vê algo inusitado Algo maravilhoso Que Um prodígio Que alguém fez Se essa pessoa fez Já existe no éter Se existe no éter Existe no registro acástico E se existe no registro acástico Você pode fazer igual O universo é assim Se você faz Mesmo que você não conte para ninguém Aquilo que você fez Entra no registro Esse registro pode ser acessado por qualquer pessoa E outra pessoa pode fazer a mesma coisa que você E é exatamente por isso Que o teu despertar Toca tantas pessoas Porque o teu despertar Vai para o éter Vai para o registro acástico Do registro acástico As pessoas que estão Inconformadas Que estão tristes Que estão querendo que a vida delas mude Começa a acessar essa frequência Do teu despertar E elas começam a absorver Toda a informação Que você já criou no éter É maravilhoso Este é um assunto maravilhoso Para você que não compreendeu muito bem ainda Aquilo que eu estou dizendo Volte depois Veja novamente É importante Que você compreenda O quanto sutil é o universo Tudo isso que você vê e toca É apenas uma pequena parte do universo É uma minúscula parte do universo Aquilo que você não vê E que você não consegue tocar É muito maior É muito importante do universo